Fala galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a lista de relacionados do Grêmio para o confronto contra o Lanús pela Copa Sul-Americana 2021, segundo jogo da fase de grupos. O Grêmio vai enfrentar o Lanús no estádio La Fortaleza, na Argentina. Naquele estádio onde o Grêmio foi campeão da Libertadores em cima do Lanús por 2 a 1, com aquele gol do Luan histórico, enfim, nós estamos aqui para falar sobre a lista de relacionados e o que tem de certo e o que tem de errado nela, baseado no time do Thiago Nunes. Sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações para continuar recebendo o vídeo. Mais importante, dá o like aí, não custa nada e vai me ajudar cada vez mais a crescer no canal. Galera, o negócio é o seguinte, a lista, ela foi divulgada e a gente ficou um pouco preocupado com isso, a gente precisa falar a respeito dela. Tudo que a gente vem falando sobre a mudança do Grêmio, a estrutura do Grêmio, a forma que o Grêmio vai jogar com o Thiago Nunes, o projeto de utilizar as categorias de base, de utilizar os guris da base e montar um time forte. A gente sabe que o Thiago Nunes também precisa ajustar e acertar um time para dar entrosamento, que nem ele falou na própria entrevista. Eu fiz um vídeo aqui anterior a esse, que eu vou deixar aqui para vocês no final, para vocês acompanharem de novo, que ele fala sobre dar entrosamento no time, ele precisa fazer a repetição do time. Lógico que ele vai colocar os melhores para ver como vão se comportar no mesmo esquema, praticamente utilizado pelo Renato, que é no 4-2-3-1, mas ele vai utilizar muito o 4-1-4-1, talvez o 4-3-3, mas com o volante mais fixo se tornando 4-1-2, ou 4-1-4-1, com dois extremos mais avançados, como se fossem três atacantes, enfim, cada um vê a forma que acha melhor sobre posicionamento, como quer se denominar pela expressão de formatação de equipe. Mas eu fiquei muito preocupado. A gente tem a parte boa da lista, que é a volta do Jeromel no time, com certeza ele vai ser o titular, junto do Juan, a princípio seria do Juan, mas o Juan não joga no lado esquerdo, todo mundo está colocando o zagueiro Juan como titular. Eu acredito que ele vai jogar com o Paulo Miranda, porque o Juan não joga pelo lado esquerdo do campo, joga pelo lado direito. Vai ser adaptado jogar ali? Eu acho que não, eu acho que vai ser Paulo Miranda. Mas quanto a isso, não tem um problema, não teria um problema maior, porque o Juan sabe que ele é reserva do Jeromel, ele é o terceiro zagueiro, certo? O Kahneman está fora, que é uma preocupação que eu queria falar a respeito da zaga. Qual o motivo do Kahneman estar fora? Por que ele não está jogando? Qual é a lesão dele que é tão grave que ele não consegue voltar? É condicionamento físico? São dores aonde? O que ele está tendo? Por que os médicos não conseguem achar isso? Por que não deixam ele pronto para jogar? Ele estava treinando, por que não veio? Essas perguntas a gente precisa buscar e eu não tenho essa informação ainda. Ao contrário do Vitor Bobcim, que não está na lista. Vitor Bobcim, eu sei que ele está em processo de renovação e ele não foi selecionado. Também existe uma questão de que não tem espaço para todo mundo na delegação. Muitos jogadores foram selecionados, a gente gostaria que todos fossem. Mas o Grêmio selecionou o Darlan, o Grêmio selecionou o Maicon, o Grêmio selecionou o Lucas Silva, o Matheus Henrique e o Thiago Santos, os volantes. Ou seja, o Bobcim seria mais um volante. Quem que tu deixaria de fora? O Lucas Silva? Acho que não. Então, como está em processo de renovação, provavelmente ele ficou de fora. Ah, o Lucas Silva é melhor do que o Vitor Bobcim? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que são características diferentes e que, no momento, jogando fora, o Lucas Silva poderia ser mais útil do que o Bobcim. E ainda eu acho que o Grêmio cometeu um erro bem lá atrás em ter liberado o Lucas Araújo por conta do próprio Thiago Santos. O Grêmio precisa de um primeiro volante. O Thiago Santos só tem ele no grupo, só tem ele no elenco. Agora tem quem? Não tem mais ninguém. E aí a formatação do time com a lateral ficaria com o Rafinha e Bruno Cortes. Pô, né? Mas Bruno Cortes e o Diogo Barbosa está relacionado. Pois é, o Diogo Barbosa está voltando a uma doença, né? Que tinha estado positivo, voltou a treinar agora. E o Bruno Cortes é um jogador também um pouco mais experiente e que vai poder dar uma condição mais defensiva para o time por conta do ataque. Que o Thiago Nunes ele montou o time, ele vai montar o time, vai apresentar o time em campo com o Thiago Nunes no meio campo, Thiago Santos no meio campo, com Matheus Henrique, Michael vai ser banco, vai começar no banco e ele vai com o Léo Pereira, Jean Pierre, Ferreirinha e Diego Souza. Ele vai jogar um jogo muito na vertical, com alta velocidade. Por isso que ele vai precisar que tenha um sistema defensivo um pouco mais equilibrado. Então ele usando o Bruno Cortes junto com o próprio Thiago Santos vai fazer essa defesa ficar um pouco mais consistente, até porque o Pedro Jeromel está voltando agora. Por isso que ele está fazendo isso. A outra situação, Luiz Fernando na delegação. Essa é uma situação que eu não consigo entender. É uma questão de que poderia ter levado o Vitor Barbosa. Sim, não precisava do Luiz Fernando. Porque pelo lado direito, naquela parte extrema, nós estamos com o Léo Chu, nós temos o Léo Pereira, nós temos o Ferreirinha e ele levou o Everton. Ainda tem o Ricardinho, o atacante. E por que ele levou o Luiz Fernando? Se ele quisesse levar alguém mais, ele poderia ter levado mais um volante. Tá, mas qual a experiência que ganharia? Bom, estamos fazendo uma experiência internacional, por mais que ele tenha sido campeão mundial, mas Everton e Luiz Fernando, nesse momento, Luiz Fernando eu não consigo descer, não consigo ter essa ideia por que ele está sendo relacionado. O Everton eu sei, o Grêmio tem um alto salário com ele, precisa colocar num negócio. E se tu tirar ele fora da ligação dos jogos, tu não vai conseguir apresentar ele para outros clubes de que ele vem jogando. Ele nem relacionado está, então tu está ali desvalorizando o jogador. Ele precisa participar, pelo menos do grupo. Jogar, acho muito difícil. Léo Chu, Léo Pereira e Ferreirinha seriam os três caras que vão ditar ali o meio campo do Grêmio. Se ele entrar com o Everton, é porque estamos com algum problema grave, exatamente entre comissão técnica e vice-presidente de futebol, departamento de futebol e com a diretoria. Aí as coisas vão apresentar, vão aparentar que não foram resolvidas. De resto, ele está levando o Wanderson como lateral, ele está levando o Darlan, o volante, que eu acabei de falando, os dois goleiros, Adriel e Breno, para vocês verem o Paulo Vitor, porque o outro goleiro não foi relacionado, nem o Capsaba, Diego Churim levou, o Pinares está machucado e o Rafinha, lateral direito. Ou seja, o time do Grêmio está montado com Breno, Rafinha, Jeromel, Paulo Miranda, Cortes, Thiago Santos, Matheus Henrique, Léo Pereira, Jean-Pierre, Ferreirinha e Diego Souza. Esse vai ser o time bem provável que vai começar. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe o vídeo com amigos. Aqui é a Grêmio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho